Se Deus quiser não vou parar Saia rodada Na pisadinha do raio Eu tô de carro novo, tô de rodada Só que a tarde entre no meu paredão Ligado e no interior A farra é diferente Treva que é Playboy Conhece, entende Eu acho que nem sou Johnny Patrocinou a balada Só não há diluição Meio na olhada Vem, caixa de mim Abrindo por você Eu tenho a condição de você A minha vida Se Deus quiser não vou parar Eu sou cheio de mim Oh, sou plena do interior Eu tô de novo afim A minha vida Oh, sou plena do interior Eu sou cheio de dinheiro Eu sou rico cheio Oh, sou plena do interior Terror na fila A minha vida Oh, sou plena do interior Vem, caixa de mim Vem, caixa de mim Vem, caixa de mim O meu paredão Diz no interior A farra é diferente Treva que é Playboy Conhece, entende Eu acho que nem sou Johnny Patrocinou a balada Só agarrado e luxo No meu rado é nada Meliga já Amigo com você, eu verá porque eu sou a incertível I love you, se não se quiser não vou parar Olha seu sonho de mim Oh, seu povo do Italiou Oh, seu povo do Italiou Oh, seu povo do Italiou Oh, seu cheio de dinheiro, seu rito de amor Oh, seu povo do Italiou Demora na fila, a fila do Oh, seu povo do Italiou Ai, eu sou ligado pra nada, nunca tiro nada Oh, oh, oh Vida, vida do Italiou Oh, seu povo do Italiou Oh, seu povo do Italiou Oh, sua mulher, mas a morte Oh, oh, oh Oh, oh Do que falar no mar é que vencido Oh, 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 oh Tentar você desistir Oh, 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 oh Do que falar no mar é que vencido Que eu estou Oh, 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 oh Seja a alma no espaço de racismo Oh, 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 oh Suízo, oh Suízo, oh Suízo, oh Suízo Agora sou eu que mando Agora eu que vencido Do que falar no mar Deixa que eu me pegar na boca, pode Fazer os teus um pobres Se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa, pode Mover o pescoço, pode E ninguém do outro dia, não pode, não pode, não pode, não pode Vai dar prazer de um pobres Fazer surpresa, pode E de boa aliança, não pode, não pode, não pode, não pode Oh, 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 oh Do que falar no mar Que vencido, meu irmão Oh, 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 oh Se essa rabada no rio de janeiro estou Oh, 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 oh Do que falar no mar Oh, 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 oh Tem alguém na paraíba aí, menino? Vai, vai, vai Vou tomar no mar Oh, 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 oh Que eu tô bebendo Vou me piagar Só vou sair daqui quando o dinheiro agar Tô aqui no bar Venha me buscar Vou me piagar Só vou sair daqui quando o dinheiro agar